Ô rapaziada, se vocês puderem não andar muito pra pegar aqui que tá foda mano. Caralho, a Jovem do Sandão. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei hip, jose, hip, jose. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei hip, jose, hip, jose. Onde morou a esse? Paga a jota. Pelo que eu me lembre, eu já bati nesse MC, mas aqui não vai ter sua panela de emoji. Então, cê vai apanhar em dobro o aliado, cê sabe que você não faz o bem improvisado. Faz o seguinte, cê sabe que eu faço a rima, e com certeza aqui, você só desanima. Esse é o HJ, demorou vou te falar, sinceramente amigo, cê nunca subestime. Nunca cola na aldeia, engraçado rapá, só que mesmo assim, ele sempre tá no time. Sabe por que? Eu te explico, amigão, uma coisa agora eu vou falar nessa sessão. Eu colo lá toda semana, deixa eu falar, mas infelizmente eu não fico pedindo pra me colocar. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Eu não peço pra me colocar no time, eu sou da seleção, até porque lá eu tava desde a 19ª edição. Aonde se nem tava rimando, eu que compus, e agradece a mim por sentar no time do Santa Cruz. O que você tá nessa escolinha, tem que ter mais mérito, cê ainda tem duas folhinhas. Não tira o meu corre que eu não vou tirar o seu, isso é batalha de conhecimento, trocadilho igual o teu. Eu lembrei dele também, você entendeu? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, pena que cê é ateu. O HJ com certeza aqui tem uma memória RAM, para a sua escola, eu já entendi. Memória RAM, eu sou o Dan, você é quem? Tchau, Duís. É isso, é isso. Vocês viram o que aconteceu. Então, contem. E aí, não dispersa não. Padre do Salvador. Padre do HJ. Vem família, vem. Vem, vem na vibe. Uou, 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 uou. Aê, pode falar de Mogi, pra mim vai ser uma pena. Saiba que Santa Cruz é irmão do Arena. Nove anos de caminhada, e eu tô no trilho. Então respeita a Leste, que de tudo isso ela é um filho. Aê, cê tem que saber muito pra tá aqui. E na verdade meu amigo é um ataque. Ou um contra-ataque, não deixo pra depois. Retranqueiro pra caralho, 4-4-2. E aí, cê não semeia, eu faço meu freestyle. Cê falou até de corre da aldeia. Eu não penso pra ninguém, esse que é o argumento. Tudo que eu tenho é fruto do meu talento. Respeita a Mogi das Cruzes, faça o seu papel. Da onde sai o Salmarino, a Gajota e Coel? Da onde? Aê, calma mano, o Iaceite. Da onde colou Mamute, Marcelo, Gugu e Leite? Tá. Mata, mata! 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 Aê, mano! Mata! Agradecer a você por tá no time, demorou na disputa. Nenhuma das folhinhas que eu ganhei, você era minha dupla. Faz favor, foi por causa da minha rima. Sinceramente sabe que aqui cê não desanima. Eu não desmereci, eu rogiou seu fudido. Desmereci o MC que ganha sem ter merecido. Cê sabe que eu te dei um pau, cê só mandou clichê. E agora de novo isso não vai acontecer. Veio vários MC, sem problema. Você pode ser o MC que veio do Arena, mas sabe a diferença? Sou te falar animal, os MC de fora vai lá pra te dar um pau. Meu mano, vou é assim com o Guinho, com o Joyce. Quando eu for lá, cê sabe, eu vou levar minha foice. Quero ver cê responder, pra mim você só manda clichê. Realmente você pode ser mestre, mas hoje eu vim para te bater. É isso aí! Terceiro! 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 Dindindon, o rap é o som Que emana no Opala marrom É tipo assim ó Sobre o Guinho, eu vou entre as linhas Deixei ele ganhar, porque de lá eu sempre fui o Tio Patinhas Sobre o Choice, eu falo do Swing Depois que ele foi lá que ele virou o Rubikin Veja cada entrevista Desculpa, James Incompetente Sinceramente sabe que você não é eficiente Criança chorona, agora eu vou te matar Fred vem com a desculpa Eu que deixei ganhar Vai se ferrar Ó Eu respeito toda a plateia Eu sei que não é fraude Mas você tem que abaixar a cabeça Você não ganhou nenhum segundo round Eu só tô fazendo a minha Aqui coerente Você sabe que você perdeu e foi tecnicamente Mas aí tio Uma coisa eu vou te explicar Respeita a plateia Mas deixa eu falar Sabe por que agora Eu já vou te matar Porque você quer se questionar A capacidade deles analisar Queixando Menino escroto Você não respeita ninguém Começou falando da vida dos outros Sabe por que? Aqui na batida Falando do meu corre Não vai melhorar a sua vida Você falou também do meu Você é hipócrita amigão Uma coisa agora eu vou te falar na sessão Falou que eu tô no time por causa de você Então repara Você fez pra ajudar eu chegar a jogar na minha cara Você falou de mim Primeiro eu respondi Com certeza eu não ia acudir Você é um inseto Nunca vai ser bambada Mas aprenda que na vida Não todo mundo tem sangue de barata Nem todo mundo tem sangue de barata Só que você não sai ileso Sou inseto Sou formiga Levanto cinquenta vezes meu peso Ae sinceramente eu faço free Vou levar você carregando nas costas De volta pra Mogi De volta pra Mogi Ele não consegue Essa vaca vai querer mugir Ae na verdade Eu fico desperto Formiga sou eu Você é cigarro e eu trago Mas quem que é minha vez? Eu sou cigarro e to cantando E é cantando mesmo nessa fita Eu to lutando Mas sinceramente Sabe que eu vou te matar Por liga carrega folha E hoje eu não vim pra cbk Nossa Eu quero ser